Bom rapaziada, bom dia, bom dia Saber que termina aqui pra mais um vídeo Fui fazer agora terça-feira, terça-feira dia 16, né, pós-feriado Fui fazer agora aqui uma... Fui fazer, fui ligar a Jampi agora Deu, apareceu ali um probleminha, tal, não ligou, nível do óleo correto, não sei o que Acho que é bateria, cara, ela ficou 4 dias parada Não sei se a multimídia ficou ligada, enfim, eu acho que é bateria, tá tudo indicando Botei meu carregador ali, ó E... Ela não ligou Então agora, já mandei um WhatsApp ali pro pessoal da Vipcar, agora é 8h06 Agora que eles estão chegando E... E vamos ver o que vão dizer A princípio tudo é bateria, mas como apareceu ali Motor defeito motor, já fiquei cabreiro Mas pode ser... Cara, tudo indica bateria, tá Mexeu no relógio, mexeu na estrutura Mas eu tenho ali meu carregador O problema é que eu, pô, já tinha que fazer umas voltas agora de manhã Vou ver se consigo fazer com o carro da minha sogra E vamos que vamos Vamos tentar ver o que vai acontecer aqui, tá Vamos trabalhar Já falo pra vocês aí o que que deu Mas aí é complicado, cara Deu um problema no meu celular, no meu plano Eu fiquei sem internet final de semana A Vivo disse que o meu plano acabou E acabou em 15 dias Sendo que o meu plano acaba um mês e não acaba É mais de 60 gigas Mais do que eu tenho de bônus Eu tava indo agora lá na Vivo ver o que aconteceu O meu seguro também Recebi um SMS dizendo que o meu seguro foi suspenso Foi cancelado Não entendi por que também Porque o seguro da Brisa Ele é no cartão de crédito O cartão de crédito é pago normalmente E... E o meu carro de passeio também A chave esse final de semana Começou a engalhar aqui na ignição Até mandei a mulher lá ver se... Aí... Dei uns problemas na praia E eu falei pra ela Tá, tenta levar hoje Se der problema na chave Amanhã o Evo vai ir na GM O Evo no mecânico Aí a gente resolve Mas várias coisinhas Sem contar que eu fiquei uma semana praticamente sem trabalhar Então a malha de azar do Sabex aí tá Tá milhão Mas vamos que vamos Não podemos desanimar, rapaziada Bora É, rapaziada De novo o Sabex tá aqui no... Tá no... No CrossFox A sogra Deixei de uma carga Lá o meu carregador também Eu acho que tá meio zoado Que deu uma chuvarada aqui No meio do ano E ele tava ali no meu porão E aí caiu um pouco de água Ali, ali é baixa em relação ao chão Uma enxurrada O Javi não deu conta E acabou molhando ele Não tô botando muita fé No meu carregador também Agora é oito e vinte Fui ali na sogra Peguei o carro dela E vou tentar resolver isso aí Chamar o Alisson ali em casa Levar a chupeta Levar uma bateria Cara, quase certeza que a bateria Não tem porquê ser outra coisa Que o carro trabalhou normalmente a semana Ficou aí Ficou sábado, domingo E segunda-feira parado Eu cheguei em casa Na verdade Ele até rodou pouco Na semana passada, né? Então, mas ele rodou Na semana passada Eu acho que sexta-feira É meio-dia Ele já nem rodou Então vamos dizer aí Que ele tá quase quatro dias parado Eu acho que a multimídia E alguma coisa ali Ficou ligada Roubou carga quatro dias E aí descarregou Mas por via de dúvidas, né? Vamos chamar o Alisson ali Ver o que aconteceu E aí eu já reporto pra vocês aí Mas começar a semana desse jeito Rapaziada Eu ia lá na Vivo Pra resolver esse negócio aqui Da minha internet Imagina o cara que trabalha com isso Ficar sem internet Menos mal que o WhatsApp Continua que tá lá no negócio De aplicativos gratuitos Que eu ainda tenho o WhatsApp Que é o que realmente Nesse momento mais interessa Mas eu tinha bastante coisa Pra resolver hoje de manhã Ia fazer cobrança Ia visitar cliente Ia fazer ali Comprar remédio em farmácia Pra filho Ia comprar água Que tá aqui atrás Eu havia bombona d'água E ela Dá um tapa na barba, né? Que já tá precisando De um recorte E aí esse tipo de coisa Aí mexe com tudo Mas aqui é realidade E se não for elétrica Também foi problema de mecânico Alguma coisa mais séria Eu vou dizer pra vocês também Não ganho nada da Citroën Pra elogiar Ou maquiar o negócio Mas a princípio sim É bateria, tá? Já reporto pra vocês aí Ô Zica O meu carro de passeio Final de semana Ali eu acho que foi alguma coisa Com a lavação A mulher voltou pra lavar E aí quando os guris foram entregar A chave tranca Não sei o que E tal Uma vez a chave tava trancando Eu fiz uma chave nova Resolvi Já fazia quase Desde o começo do ano Que nunca mais deu problema A equipa a lavação Veio com esse defeito E aí desde então Final de semana Foi cada voltinha Que dava Era um estresse 300 tentativas Até liberar a chave A mulher foi agora Trabalhar com o carro Parece que agora Não teve problema Mas eu falei pra ela Fica na espreita aí Porque se der problema Tem que levar pra arrumar, né? Porque ela trabalha Deixa o carro na frente Do serviço E aí E aí se a chave ficar presa Ela não consegue nem Desligar o carro direito, né? O carro fica ali Com a ignição acesa Fica ali as campainhas Os alarmes tocando, né? Então deu problema Com o nosso carro Tinha dado A minha internet Deu zica no pacote também Que eu vou lá ver Dependendo do que eles me falarem Argumentarem Ou não resolverem Eu faço a portabilidade Já vou da Vivo Vou pra Tinho Vou pra Claro Vou pra onde for Pago um paninho bem caro Sou cliente deles Não ganho nada da Vivo Pra Fidelizar Mas vamos torcer Que se resumo Eu vou contando pra vocês também A seguradora Como eu disse Que eu já ia resolver agora De manhã também Eu ia resolver essa parada aí Vem cá pra lá Ver o que aconteceu Por que que Recebi esse SMS Por que que foi cancelado E vou ver também Que a outra coisinha agora A brisa Com esse Probleminha De manhã cedo, né? Esse problema Na verdade Nem se é probleminha Tô chegando aqui na Vipcar Vou falar com vocês aí Vou tentar levar o Rafael Lávison 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 Vamos ver como é que eles estão De agenda aí E tal Porque eu preciso Trabalhar Aí rapaziada Mostra aí Mostra aí Digo Aí Aí Cetinho na faixa aí Aí rapaziada Digo presente na gente Da Citroën Valeu Digo Obrigado Aí Vamos ver o que vai dar Agora do carro aí Aí rapaziada Show de bola Parceria Citroën Aí rapaziada Aí rapaziada A princípio Eu mostrei O vídeo que eu fiz Para o Lávison Ele também acha Que a bateria Acha que O multimídia Roubou Cara Então eu tenho Que botar Uma Tenho que botar Uma chave Geral Na multimídia Porque aquela Multimídia Realmente Eu já peguei Ela ligada Algumas vezes Que ela liga sozinha Da Piner Qualquer mexidinha No carro que dá Eu peguei Já é uma ligada Tenho que botar Uma chave geral nela A bateria Ela tem um ano só Não é Para dar troca Mas porque eu rodo Para caramba Uma bateria Ela tem que ficar Uns 5 anos Então Não justifica Uma troca de bateria O que eu consegui Agora com O gerente do pós-venda O Rafael Que estava conversando Autorizou Tranquilo Aqui na vídeo branco É o gerente do pós-venda O Rafael Deixa eu virar a câmera O que ele está vindo A ver agora O que a gente acertou O que a gente acertou O Alisson Mecânico Vai lá em casa comigo Vai levar o multímetro Ver como é que está A situação da bateria E vai Estou me ligando aqui agora E vai lá E vai me levar Uma bateria reserva Vai trazer a minha Vai fazer uma análise Na minha bateria Ver como é que ela está De carga e tal Dá uma carga boa Boa nela E vamos tentar usando Né cara No último caso Se a bateria deu ruim Por qualquer motivo A gente compra Uma bateria nova Mas não é Acredito Vou fazer de tudo Para não comprar Para não começar a semana Com essa dívida aí Tá bom Estou me ligando aqui Vou atender Eu dou esse tempinho Porque sempre que eu faço Mudança de take Começa baixinho Todo mundo reclama É que eu não tenho um editor Eu vou botando tudo junto ali Renderizo E sempre que dá troca de take Começa baixinho Tá gente Então por favor Não falem mais nos comentários Porque é assim Eu não tenho editor Eu não sei editar Eu boto tudo junto ali E aí sempre dá Começa baixinho Então eu dou aí uns 3 segundinhos Para começar a falar A cada take Tá Quem me ligou agora Que me interrompeu Foi a Link Monitoramento Porque Porque mexeu na bateria Ela viu que a bateria Estava descarregada Que foi mexida No conector Que sabe Não sei o que Não sei o que Enfim A Link ligou Para avisar Sobre a bateria Que está Que está descarregada O Alisson já botou Já veio aqui Botou multímetro aqui Deixa eu ligar esse ar aqui Deixa eu ligar aqui O ar do Como é que liga o ar aqui Ah, liguei Ah, liguei Tá um calor do caramba Tá vindo o Alisson Rapaziada Tá vindo com a bateria Vamos gravando aqui Vai dar material bom Não é só flores não Pessoal Citroën O negócio O que é? É o pós-venda O negócio É o atendimento Então aí o Alisson já está Quando o mecânico Começa a ficar famoso No canal É que não é bom sinal Vamos lá ver Mas a principal é bateria sim Eu acho que é uma multimídia Que está roubando carga Que eu tenho que botar Uma chave geral nela Eu já peguei essa multimídia Umas duas vezes Que qualquer coisinha Que faz no carro Abre uma porta Abriu uma porta Que mexeu ali no painel Que dá aquela energizada É uma liga Então eu acho que foi isso Tá? Estamos achando aí Vamos esperar que seja E que se resolva Com uma carga boa Porque comprar uma bateria Começar a semana Com uma dívida Enquanto que está A bateria daquela viável Só para mim ter uma noção É um milão É um milão É um cara Olha só Já pensou começar Uma semana sem trabalhar Praticamente Começar a semana Com uma dívida Cantando Do mesmo carro Vamos que vamos Mais 11h30 já é uma tensão Muito baixa Tá baixa Tensão baixa A capacidade dela É 640 amperes Tá Vocês viram que está Nela ali Tá de fabricação Ela está medindo 195 Porra Está com menos de um terço É Está baixíssimo Baixíssimo Então aqui o primeiro passo Dá até para carregar Tá E dá uma carga boa Carga lenta nela E ver como é que vai se comportar E depois passar esse aparelho Aqui novamente Tá Dependendo do resultado A gente efetua a troca Ou coloca no veículo De novo E vamos acompanhar Isso aí Tá E eu já vou levar ela Para fazer já Desligar o multimídia E botar o multimídia Numa chave geral também Que é uma suspeita Vamos ter que ir eliminando Por parte do suspeita Então de agora Tu vai levar essa bateria Para vir picar então Tá Beleza Beleza A bateria está aqui Fabricação dela É Aqui ó 10 do 20 Tá virado 10 10 do 20 Então a bateria Fez um ano agora Mês passado de fabricação Aí vamos ver se a garantia Está Está na garantia De fabricação Se tem Se a garantia dela Já é vinculada ao veículo Que é 3 anos Ou 1 ano Ou 100 mil km 100 mil bateu O carro não está mais na garantia Mas vamos tentar um choro lá Vamos tentar carregar a bateria Dá uma carga boa Quem sabe Eu bem carregado E com o que eu ando Cara E eu botando A minha chave geral Ali também Na multimídia Quem sabe Já resolva E tenhamos um final feliz Né gente Mas Ferramenta de trabalho Se tem uma coisa Que a gente não pode Fazer muito bem E sim É para ferramenta de trabalho Né claro Que a gente puder Vivrar aí Né Mas a gente vai tentar mais Vamos que vamos Rapaziada Espera aí Bateria trocada O Everton vai dar a partida O Everton É o Alisson O Everton é o meu editor Está falando com o Everton Vai lá Alisson Ê Bateria Sem vergonha Me tirou duas horas de vida Com essa bateria aí Cheio de pepino Para resolver Aí ó Com a graça de Deus Cara já podia configurar Para mim o relógio Do painel Que tiver aí Agora ele vai levar Ele vai levar Aqui a bateria Para arrumar Já botei A LED Do Para fazer Já a live De sexta-feira Estou levando para a praia Meu carregador Está meio zoado Mas Não sei se está funcionando Ou não Em todos os casos Ia demorar um pouco Porque Estava sem carga Muito baixa E vamos dar uma moral Espero que a bateria Que a carga Resolva Cara E que E que se não resolver Está na garantia Vamos ver Vamos tentar Ia lá com o Rafael Que é o gerente Lá do pós-venda Para ver se eles podem me Mas eu acho que vai dar boa Sim Passar aqui Um Passar um paninho Aqui depois Vamos aproveitar o copo E é isso aí Então rapaziada Fecho Então rapaziada Estou levando agora O Alisson de volta Vou começar meu dia Nove e meia da manhã Que era para ter começado Sete e meia Mas era bateria mesmo Tudo indica Que a multimídia Está roubando Alguma coisa aqui Porque essa multimídia É muito sensível Deixa eu vir aqui Qualquer ligadinha Qualquer minha abrida de porta Qualquer mexidinha Eu já peguei Já essa multimídia ligada Pode ser que seja isso Vamos tentar amarrar os truas Vamos tentar caçar por parte Então o que eu vou fazer hoje Se der tempo Vou lá no Joelso O Adaviação Que foi quem instalou A minha multimídia Mandar e me colocar Uma chave geral Na Fiorino lembra Que tinha no Burrinho Lembra Na Brisa Eu acabei não botando Não sei porquê E pressa Opa sei lá Tinha que trabalhar Não sei Então vou colocar Uma chave geral aqui também Agora eles vão dar Uma carga boa De quanto tem uma carga boa 48 horas ou Alisson? Uma brinha boa Pode deixar em umas 12 horas 12 horas direto Pode deixar Aí vai me avisar A hora que ela estiver carregada Ela vai me avisar E vou colocar Vamos fazer mais um teste Espero que seja Que resolva Com o que eu rodo Com a bateria sendo nova E eu corrigindo esse problema Da multimídia E vamos que vamos Então rapaziada Vídeo de terça-feira Mas é o primeiro vídeo Da semana útil Para nós O Avson O Avson está aí Estamos juntos Sempre aí Parceria top A pós-venda da Vipcar Citroën de Tubarão Aqui Cara Cheguei ali Já busquei Viver comigo Está carregado Serviço Com a oficina cheia Mas foi para dar uma moral Para nós Quem sabe Que a gente é da casa Valeu Obrigado Tudo de bom Então rapaziada Para finalizar Então o vídeo Era bateria Fiquei preocupado Porque apareceu Ali dentro Os avisos Que apareceu No painel Apareceu Motor Não funcionando Problema motor Enfim Tinha motor Na frase E aí se tem motor Na frase O cara fica cabreiro Se bem que A vi Todos os indícios O carro trabalhou Normalmente Na semana toda Deixei na garagem Normal No pátio Da minha casa Sexta-feira Aí fica quatro dias Parado praticamente Para bater a mão na chave Mas a princípio Então A princípio Não, foi bateria Agora a bateria Vai ficar lá Umas 24 horas Carregando Uma carga boa Vou marcar Com o Joelson Da aviação Botar uma chave Geral urgente Nessa multimídia Que ela é muito sensível Qualquer abertura De porta De baú Eu já percebi Já peguei ela ligada Em algumas vezes Mexi aqui na ignição E tal Ela é uma coisa As luzes de baú Ela tem um timer Apaga depois De alguns minutos Então não tem problema Não, às vezes Deixei o baú Ligado com a luz Mas aí é Por si só O carro já paga Agora a multimídia E como eu já estava Falando com o Avson Que bom que foi O carro estava em casa Eu estou em Tubarão Peguei o carro Da minha sogra Um instantinho A Vi Picário Foi lá em casa Para fazer esse socorro Agora imagina Sei lá Que eu estou em viagem Que eu vou bater a mão Na chave Num posto de gasolina De manhã E dar esse problema Com carga de horário Estou na garagem De um hotel Estou em um pátio De posto Ter que encontrar Algum eletricista Desse de bate-pronto De beira de posto Que às vezes Não tem a macete Do carro E o cara tem que fazer O cara está ali Está na estrada Tem que trabalhar Tem que fazer horário Tem que honrar o compromisso Então o cara De beira de estrada Então fica mais sujeito Então menos mal Que foi isso Agora eu vou ir na Vivo Estou com uma maré De azar do caramba Vou ir na Vivo Agora resolver O meu pepino de internet Que eu fiquei sem internet Final de semana Deu que acabou O meu pacote Mais de 60 GB Que eu tenho Já acabou Ano passado Mas aí vai ficar Para um outro vídeo Deu problema também Com o meu seguro Do carro também Da Liberty Vou tentar resolver Toda uma maré De azar manhaca Que olha Começando Com as faltas de carga Para a semana passada Mas vamos resolver Está com o tempo Para resolver Vamos resolver Tem que ir para cima Não dá para ficar chorando Aqui no YouTube não Tá gente Ah outra coisa Outra coisa E não menos importante O sorteio Do boné E camiseta Está rolando Já entrou Alguns piques Já Já temos Para fazer um sorteio Legal Próxima A princípio Próxima Sexta-feira 20 horas Eu vou estar Vindo na minha casinha De praia Que eu aboguei Para fazer Vou pegar o nome De todo mundo Que fez o piques Vou colocar Um papelzinho Tipo assim De amigo secreto Amigo oculto Como alguns chamam Vou ler um Puro os nomes E mostrar na câmera Colocar o nome De todo mundo No saquinho Vou sacovejar E aí Vou pedir para um Dos meus filhos Primeiro para um tirar O primeiro sorteado Vai escolher boné Ou camiseta E aí Consequentemente O segundo Vai escolher Vai ficar com Aquilo que o primeiro Não escolheu O primeiro escolheu O boné O segundo já é camiseta O primeiro escolheu O camiseta O segundo já é o boné Tá gente Então se tu não participou Então se tu não participou Dá tempo Eu vou pegar ainda Participante Vou aceitar Até sábado Sei lá Sábado Cinco horas da tarde Seis horas da tarde Na hora do sorteio Cinco reais só Piques A chave é CNPJ E o meu CNPJ Tá aqui na descrição Desse vídeo Tá gente Então Quero concorrer Um bonézinho Um bonézinho Da Sabex Ou uma camiseta Bonézinho padrão Tá Bonézinho prime Não é bonézinho De brinde de empresa Que dão final do ano Não É boné prime Pra quem usa Pra vender Isso é a mesma fábrica Que faz de Mormay Que faz de Empath Que faz de Ripcure Mesma fábrica Tá gente Então quem quiser concorrer E ganhar um brindezinho Da Sabex Participa desse Piques Sorteio Piques Cinco pivinhas somente Tá Cinco pivinhas somente E aí Na segunda-feira Na segunda Vou estacionar Tá Na segunda-feira Eu me proponho A Ir no correio Colocar numa caixinha Boné e a camiseta E alguns adesivinhos E mandar pro vencedor Tá bom gente Então é isso aí Então deixa eu botar aqui Esse foi o vídeo de hoje Sabex Deu ruim na brisa Com a graça de Deus Foi só bateria Abraço e tudo de bom Tá gravando Tá gravando Tchau 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 Tchau